No dia 23 de janeiro de 2010, eu fui convidado pelo Arnaldo Montenegro para registrar em vídeo a tentativa de um grupo de conseguir, pela primeira vez na história, gravar em vídeo uma entidade paranormal. Eu disse que não. No dia 24 de janeiro de 2010, a Regina me convidou para registrar em vídeo a tentativa de um grupo de conseguir, pela primeira vez na história, gravar uma entidade paranormal. Porque eu acho que ele vai transitar por aqui. O resultado dessa experiência nunca foi divulgado. Eu nunca mais soube de ninguém do grupo e até onde eu sei, eles nunca mais se falaram depois disso. Eu não sei, assim, é... Olha, eu acho que a gente encontrar, eu não sei se a gente vai encontrar. A gente achou que a câmera ia pegar e não pegou. Você acha que ele é violento? É difícil, porque eu não sei te explicar realmente se é a mesma pessoa. Se é sempre a mesma pessoa. Mas eu estou bem tenso, eu estou assim... É uma coisa tensa, não é uma coisa tranquila para mim. Eu fico um pouco assustado, assim. Eu não sei, é algo parecido com uma convulsão, sabe? O pessoal que presencia isso, que vê, dizem assim que eu babo, que eu tremo um pouco, que eu não consigo falar. É uma coisa que parece que impede o som da minha voz de sair. É esquisito, às vezes me falta ar até. Me dá vontade de tossir, sei lá. Às vezes a agonia, a sensação de afogamento, sabe? Como é que eu vou dizer isso? Ele me possui, de alguma forma, sabe? É meio estranho, mas sei lá, acho que no final de tudo dá uma sensação boa. Você acha que isso pode ser considerado um toque divino? Um toque divino. Tá aí, uma boa palavra. Eu acho que é isso. Trabalhando de cameraman, eu já vi as piores coisas que um homem pode ver. Guerras, mortes, pessoas sendo magoadas. E se um dia te disserem que filmar um anão e um cavalo é dinheiro fácil, fique sabendo que por pelo menos seis meses você não vai lembrar o que significa sexo. Eu já passei por tudo isso. E até pouco tempo atrás, a palavra medo era só um mito pra mim. Mas se você me perguntar hoje qual é o cheiro do medo, eu posso te dizer que é um misto de feijão com ovos. E eu tenho quase certeza que veio do Gustavo. Eu não sei quantas pessoas no mundo tem a oportunidade de presenciar o que eu presenciei nesse dia. É muito diferente de quando a gente vê nos filmes. Quando o Arnaldo disse que perdi o controle sobre o próprio corpo, eu não sabia que ele estava falando sobre o intestino e a bexiga dele também. Eu tenho que admitir que até aquele momento eu ainda achava que estava participando de uma pegadinha. Não as pegadinhas picantes do SBT, porque a Regina ainda estava com a blusa. E nem numa pegadinha do malandro, porque eu não estava rindo de nada. Então eu comecei a achar que podia ser uma pegadinha do Faustão. Mas foi aí que ele apareceu. Não era o que eu esperava, na verdade acho que não era o que ninguém ali esperava. A gente sempre pensa no fantasma com um lençol branco, só que a gente esquece que ele pode ser só o tio escroto de um amigo nosso que morreu jogando bola. Vendo aquela figura triste criar o poltergeist que tinha sido tão assustador, eu não pude deixar de lembrar do Mr. M, que destruiu toda a magia do mundo e a própria carreira quando foi no programa da Eliana. Aquele espírito zombeteiro conseguiu em alguns segundos tirar qualquer medo que eu já tive de fantasma na minha vida. Sabe quando falam pra você imaginar a plateia pelada pra perder o medo de falar em público? Quando você ficar com medo de fantasma, imagine que é um cara pançudo de bigode fazendo bagunça na sua casa. Mas o que empolgava a todos ainda era a chance de ter o registro de uma real possessão espírita. Só que foi nesse dia que eu descobri o verdadeiro medo de fantasma.